Olha só, galera, eu estou aqui nesse site chamado Netflix Jobs, tá? Esse site aqui oferece vários trabalhos pra pessoas do mundo inteiro e a própria Netflix que contrata, tá? Lembrando, alguns trabalhos você realmente precisa de uma experiência, de uma faculdade ou de uma formação, e alguns não. E um deles é esse daqui, tá? Ela tá com uma vaga de emprego que está contratando pessoas só pra avaliar filmes e você não precisa falar inglês, não precisa ser formado em nenhuma área e você consegue ser contratado pra ganhar dinheiro. Eu vou mostrar como fazer isso nesse vídeo. Meu nome é André e sou dono aqui do canal Jovem Rico e também dono do canal Jovem Rico Oficial, o maior canal de renda extra do Brasil. Galera, antes da gente começar, não se esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal pra você ser notificado sempre que sair vídeo novo. Aqui no canal tá saindo vídeos novos todos os dias, você não pode ficar de fora, tá? Aqui sai dois vídeos por dia, um vídeo 11h15 da manhã e o outro 7h da noite, te mostrando várias estratégias, aplicativos e várias formas pra você conseguir fazer uma renda extra, tá? Então se você tá desempregado ou porventura precisa de uma renda extra, esse canal é pra você, hein? Então já se inscreve e clica no gostei. Vamos lá então, galera, sem mais rolações, ó. Já estou aqui na tela do meu computador e eu vou mostrar pra você um negócio muito interessante. Ainda nesse vídeo, eu vou te dar um aplicativo bônus, tá? Então se porventura você não quiser trabalhar com esse job aqui e tudo mais, com esse trabalho, eu vou te dar um bônus, né? Uma plataforma que tá pagando pra você fazer tarefas mais fáceis do que essa daqui, por exemplo. Então fica comigo até o final, porque nesse vídeo você não vai sair perdendo, tá? Vou te dar vários bônus. Então aqui eu estou em um site que eu vou deixar nos comentários aqui no meu vídeo. Tem muita gente, eu abro os comentários e às vezes eu fico até abismado com cada comentário que eu leio. O cara, eu falo aqui no meu vídeo que o link tá sempre nos comentários fixado e o cara vai lá e pergunta, né? Cadê o link do site? Galera, o site tá nos comentários, tá? Eu não deixo na descrição do vídeo porque o YouTube não gosta, né? Que coloca links de terceiros, enfim. Então eu coloco sempre fixado nos comentários. Só deixe aí nos comentários que você vai achar, tá? Então aqui ele é um site onde ele tem algumas matérias relacionadas à Netflix, mas o foco principal dele é contratar pessoas no mundo inteiro. Então como você pode ver aqui, o próprio nome do site já diz Netflix Jobs, tá bom? E agora o que você vai fazer? Eu tava navegando na internet, eu encontrei um blog, tá galera? Esse daqui é um blog gringo, tá? Ele tá em inglês. Eu traduzi aqui, mas o original dele é em inglês. E como eu falo inglês, eu pude ver a oportunidade disso daqui. André, eu vou ter que falar inglês pra conseguir ganhar dinheiro com essa estratégia, né? E tudo mais, ser contratado? Não, você não vai ter que falar inglês, tá? Olha só. Eu vou traduzir aqui pra você ver. E o que que acontece? A Netflix aqui, galera, existe uma categoria. Eu vou te explicar por trás desse conceito o porquê que a Netflix tá contratando você pra assistir filmes, né? Porque não faz sentido. Ué, porquê que a Netflix vai me contratar pra assistir um filme? Onde que eles saem ganhando com isso? Vamos lá. A Netflix tem um algoritmo. Assim como o YouTube tem um algoritmo, assim como o Instagram, Facebook, TikTok e outras redes sociais, tá? Então, por exemplo, quando você assiste um filme na Netflix, pode perceber. Quando você entrar de novo no seu perfil, vai aparecer outros filmes relacionados àquele que você assistiu. Então, por exemplo, se você assiste muito filme de ação, vai aparecer só filme de ação. Se você assiste muito filme de comédia, vai aparecer só filme de comédia. E por aí vai, tá? Eles usam esse sistema de tag, HTML e tudo mais pra conseguir recomendar os melhores filmes, as melhores séries, né? Pra fazer a experiência do usuário facilitar. E aí, o que que acontece? A própria Netflix abriu um sistema de vagas pra pessoas avaliarem isso daí. Porque é mais vantajoso, né? Do que só colocar um robozinho ali e tudo mais. O robô, ele não vai fazer um trabalho que um ser humano, no caso, faria. Tá, galera? Então, esse daqui é um dos trabalhos, ó. Que se chama Netflix Togger. Então, se eu traduzir aqui, ó. What is a Netflix Togger? A Netflix Togger is someone watching programs on Netflix on table or tags, tá? Então, você pode ver aqui, ó. Que um marcador, né? Ele traduziu como marcador. Mas um marcador da Netflix, um Netflix Togger, é alguém que assiste programas da Netflix, rotula ou marca com palavras-chaves específicas, para ajudar os espectadores a encontrar o que eles estão procurando. E olha só que legal. Como que isso ajuda a Netflix? Ajuda a Netflix a criar subcategorias específicas, como cinema de autor premiado, papapá, dramas baseados, enfim. Então, você meio que ajuda o algoritmo da Netflix a colocar melhores experts em users, né? Que os caras falam. Que é melhorar a experiência do usuário. E com isso, ele vai te pagar, tá bom? Então, é basicamente isso. Uma boa parte da razão pela qual a Netflix é boa, manter a sua atenção, é porque eles sabem que se você acabou de assistir Mindhunter, você pode sentir vontade de assistir Making a Murder, entendeu? Então, tipo, você assistir um filme de comédia, ele já vai te jogar outro filme de comédia, tá? E isso, tá? A Netflix, sabendo disso, disponibilizou esse trabalho para pessoas comuns avaliarem, tá? Então, aqui ele explica melhor como trabalhar como um Netflix tagger, tá bom? Então, aqui ele fala, né? Que ele oferece uma lista de qualificações. O que acontece, galera? Nesse site aqui, ele oferece vários trabalhos, tá? Não é só Netflix tagger. Então, por exemplo, se porventura você está assistindo esse vídeo aqui, e você tem experiência em alguma área, tipo, fala inglês, ou sei lá, é um programador, é formado em TI, eu sei que não são todos, mas se você tem, você vai conseguir mais jobs ainda, tá? Então, você pode trabalhar e ganhar dinheiro trabalhando home office aí da sua casa. Agora que você já sabe o que é um Netflix tagger, por que a Netflix está contratando e por que ela vai te pagar, você vai entrar nesse site aqui e vai digitar tagger, beleza? É isso, tagger, tá? Que é o sistema ali de emprego que a Netflix está contratando, que é o Netflix tagger que eu mostrei para você. E se você está assistindo o vídeo até aqui, não se esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal para você ser notificado sempre que sair vídeo novo. Ó, então eu vou clicar aqui, a minha internet hoje está uma beleza, galera. Vamos esperar aqui, ó. Aqui, ele vai mostrar para você diferentes lugares no mundo, no planeta, que está contratando para você fazer Netflix tagger, beleza? Além do Netflix tagger, ele vai mostrar outros trabalhos. Por exemplo, aqui eles estão contratando alguém dos Estados Unidos que manja de data engineer, né? No caso, alguém que manja ali de programação e tudo mais. André, eu digitei tagger e não apareceu, né? No caso aqui, ó, vocês estão vendo que não apareceu. Eu fiz um vídeo alguns meses atrás e estava lotado de jobs. Teve até um inscrito que conseguiu ganhar dinheiro com o Netflix tagger. Ele fez uns 200, 250 dólares, tá? Só avaliando os filmes. Tem até o depoimento dele nos últimos vídeos. E aí, o que acontece, galera? Às vezes, não vai estar disponível, como agora, tá? Então, vai depender da semana, vai depender do mês, vai depender do período, né? Show de bola. Quando tiver, você vai vir aqui. Eu vou te dar uma tarefa, tá, galera? Todos os dias, vem aqui e dá uma olhadinha no site. Pô, liberou. Ah, não liberou. Tranquilo, então vou fazer outra tarefa. Vou fazer outro job online aqui para eu conseguir ganhar dinheiro, tá, galera? Porque esse daqui, por mais que ele é um job que não é na hora ali que vai disponibilizar para você, quando disponibilizar e você conseguir entrar, cara, vai ser uma mão na roda para você. Então, porque se você está desempregado, isso daqui vai te gerar uma renda passiva. Diferente de aplicativos, né? Que você tem que acumular pontos e trocar por dinheiro. Beleza, é bom. Você vai conseguir ganhar dinheiro rápido. Só que não vai te sustentar a longo prazo. Esse daqui, não. Você vai ser contratado, tá? E, gente, contratado para assistir filme. Isso daqui é uma maravilha, tá bom? Então, esse site eu vou deixar disponível aqui para vocês. Sempre que surgir alguma oportunidade, eu vou estar atualizando aqui no canal também. Vou estar atualizando lá no meu Instagram. Então, é de extrema importância você ficar ligado, tá? E o segundo site que eu quero mostrar para você, que é o bônus que eu dei aqui para vocês, caso não tenha nenhum job disponível ali na Netflix nesse período, nessa data atual que você está assistindo o vídeo, é o Swagbucks, tá? O Swagbucks, ele é um site que eu já uso há muito tempo. Tem muitos inscritos aqui no canal que usa. Ele já está no ar há mais de três anos, tá? E ele é patrocinado por essas empresas aqui, ó. BuzzFeed, ABC, cara. ABC é aquela emissora, né? De televisão americana, ABC. Então, tem outras empresas que também patrocina. Basicamente, não tem segredo. É uma plataforma que ela disponibiliza tarefas para você. Você vai fazer as tarefas, vai ganhar pontos com essas tarefas e depois troca por dinheiro. Galera, simples e fácil. Eu vou logar. Acabei de logar. Estou com sete SBs lá, tá? Então, como vocês podem ver, existem milhões de tarefas aqui, ó. Só de eu se inscrever nesse site aqui e criar uma conta, eu ganho quatro mil SBs. SB é os pontos que você ganha na plataforma. E aí, depois, você troca esses pontos por dinheiro de verdade, tá? No caso, eu acabei de logar aqui na minha conta. Estou com sete SBs. Então, cada número de SBs equivale a um número de dólar, tá? Se eu não me engano, eu acho que a cada mil SBs é mil dólar, tá, galera? Se eu não me engano, é basicamente isso. Você pode jogar também e ganhar dinheiro. Todos os dias tem tarefas atualizadas, tem pesquisas remuneradas. Então, você nunca vai deixar de ganhar dinheiro nesse site. Pra você conseguir sacar o seu dinheiro, você vai clicar aqui em cima. Aqui tem troca e seu SB, você vai clicar. E aí, você pode escolher, ó. No caso, eu gosto, né? Aqui tem gift card, né? Enfim. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês o que é o do PayPal, ó. Você pode ganhar em dólar, em euro, em libra. Galera, é absurdo, ó. Você cria uma conta no PayPal e aí, aqui no caso, ó, mil SBs. Olha isso daqui. Mil SBs, você ganha 10 dólares, ó. Olha a oportunidade desse site aqui também, gente. Pra poder ajudar vocês, ó. Você ganha 10 dólares. 10 dólares hoje vai dar 51 reais, tá? Então, você pode ganhar 51 reais com esse site. E isso daqui é o saque mínimo. E o máximo é 100 dólares, que é 517 reais. Sabe qual que é o legal desse site? Olha isso daqui. 10 dólares, que é o saque mínimo, é mil SBs. Se você voltar aqui, com uma tarefa que você faz dessa daqui, por exemplo, só de criar a conta nela aqui, ó. Você vai ganhar 4 mil SBs. Então, você já bateu o saque mínimo. Já ganhou 10 dólares em um dia, tá? Realizando uma tarefa. Então, sim, dá pra ganhar grana, tá, galera? Então, eu resolvi nesse vídeo aqui mostrar pra vocês duas estratégias. Uma pra você ganhar dinheiro a longo prazo, que é esse da Netflix. E o outro pra você fazer uma renda extra rápida, que é esse daqui. Acumulando pontos e trocando por dinheiro. Se você gostou, clica no gostei e se inscreve no canal. E eu te espero no próximo vídeo.